Grupo 2, o acomodador, é o eletrocardiograma, o ecocardiograma e a amaração do etopédia. Grupo 1, Adaira Santos, Bobadilha, Amanda Souza, Amanda Gutierrez e Andressinha. Pode ir para lá já. Legenda Adriana Zanotto Aproveitando o dia de hoje para realizar os exames médicos, avaliações fisioterápicas, avaliações físicas aqui da Academia de Futebol do Palmeiras e a partir de amanhã a gente já vai poder contar com todas as atletas no campo para que o professor possa fazer o primeiro treino. Vamos passar duas semanas aqui na Academia de Futebol do Palmeiras fazendo a pré-temporada. Isso é muito importante porque nós podemos utilizar tudo que o Centro de Excelência tem à disposição para que possamos chegar no final do mês e estar na mais alta performance possível. Estude na Fã com até 100% de bolsa. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem pra Fã. Vem pra Família Palmeiras, seja avante. Ingressa com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pra Família Palmeiras. Todos somos avantes. Vem pra Família Palmeiras. 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 Obrigado.